União de Facto Estamos de volta para mais um episódio do podcast União de Facto, um podcast sábado sobre a União Europeia e hoje vamos falar aqui diretamente do Parlamento Europeu, como já é de costume, sobre a Europa e vamos falar sobre saúde na Europa. Eu tenho comigo a eurodeputada Sara Cerdas, muito obrigada por estares connosco hoje. A Sara é mestre em Medicina pela Universidade de Lisboa, pós-graduada em Medicina do Viajante e mestre em Saúde Pública. É médica, precisamente, de Saúde Pública e eurodeputada aqui no Parlamento desde 2019. A Sara é membro da Comissão Ambiente de Saúde Pública e de Segurança Alimentar, da Comissão de Transportes e Turismo e coordenadora do grupo S&D da Subcomissão de Saúde Pública. Foi vice-presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer e coordenadora S&D da Comissão Especial sobre a Pandemia da Covid-19. Trabalhou enquanto relatora sombra do regulamento que cria o Espaço Europeu de Dados de Saúde, que já vamos falar, e foi relatora principal para o primeiro relatório de iniciativa do Parlamento Europeu sobre saúde mental. Foi a única portuguesa dos oito nomeados para o Prémio Eurodeputada do Mandato e distinguida como uma das eurodeputadas em ascensão. Muito obrigada por estares connosco aqui. Ora, o Espaço Europeu de Dados de Saúde foi aprovado este Abril, mas só entra em vigor em 2026 e depois estará então operacional em 2028. O que é que isto significa para os utentes, o que é que isto significa para nós também portugueses e temos garantias de segurança? Temos todas as garantias de segurança na aprovação deste regulamento que cria o Espaço Europeu de Dados em Saúde. De uma forma muito simples, isto será o homing dos nossos dados de saúde. O que é que isto implica? Se nós formos a qualquer um dos 27 Estados-membros e tivermos que aceder a um serviço de saúde, o nosso prestador de cuidados de saúde, o médico, irá poder aceder, de acordo com o nosso consentimento, ao nosso registro clínico e aí provemos que iremos reduzir em 20% a despesa em saúde e irá ter acesso ao nosso registro clínico na sua língua nativa, ou seja, numa das 24 línguas oficiais da União Europeia e isso fará com que haja uma redução dos exames complementares diagnóstico e terapêutico e também uma redução naquela que é a carga do próprio prestador de cuidados. O que é que isso implica para o utente? Melhores cuidados, porque irá existir uma maior acessibilidade e, de certa forma, iremos cobrar aquela barreira da língua, mas também da acessibilidade. De certa forma, nós temos isso hoje com o cartãozinho azul do cartão europeu de seguro de doença, mas iremos ter isso também com o nosso registro clínico. se assim o entendermos. Depois temos outra componente muito importante, que é a utilização secundária dos dados. A utilização secundária dos dados irá ser efetuada em frentes que estão bem estipuladas pelo regulamento, com todas as condições de segurança e confidencialidade, de forma a que consigamos implementar ou impulsionar mais e melhor investigação científica na área da saúde. Do exemplo das doenças raras, é muito difícil fazermos uma investigação quando temos apenas oito casos de uma certa doença em Portugal, um caso em Malta, 20 casos na Alemanha. se tivermos um conjunto das pessoas que padecem destas patologias e conseguirmos dar as diferentes etapas, iremos ter mais dados, iremos ter mais informação de saúde. Também dou outro exemplo de uma outra doença muito conhecida, que é o cancro, nós ainda não conhecemos 50% das causas do cancro, apenas conhecemos metade do que é que nos causa cancro, sejam fatores genéticos, ambientais, mesmo sociais. E o que é que isso vai nos trazer? Vai nos trazer mais conhecimento. De certa forma, irá ser uma revolução na forma como iremos ter a saúde na União Europeia. E muito se diz que a União Europeia não tem qualquer competência na área da saúde. Isso não é uma realidade, porque a prestação de cuidados de saúde é sim uma competência de cada Estado-membro. Eu não posso dizer a Espanha, que tem que ter um sistema igual a Portugal ou a Alemanha, que é um Estado federal, mas a proteção da saúde pública é uma competência partilhada. E é aqui que entra também este regulamento e entra também uma data de outros regulamentos que trabalhamos durante este mandato. Sara, falaste agora desta questão da saúde não poder ser apenas uma matéria específica de um país. Portanto, tem que ser a nível europeu. Mas talvez esse reconhecimento só tenha vindo depois da pandemia, e aliás tu entraste aqui no Parlamento em 2019, portanto, precisamente às portas do início da Covid-19. Houve uma diferença de perceções depois da pandemia? Existe uma diferença de perceções no sentido de o que é que a União Europeia pode fazer por todos nós no âmbito da saúde e não apenas na doença. Quando falamos de Covid-19 nós conseguimos ultrapassá-la indo ao mercado de forma conjunta, ou seja, na aquisição conjunta de vacinas, mas também de equipamentos de proteção individual, outros equipamentos, mas também nos apercebemos que se nós formos ao mercado como 27, temos muito poder negociar. Isto é uma coisa básica, mas apenas aconteceu agora na pandemia para questões de saúde. Nós também sabemos, por exemplo, o nosso Benarone, paracetamol, 80% da produção de paracetamol vem fora da União Europeia. Nós ficamos muito dependentes de países terceiros. O que é que nós queremos agora? Impulsionar a nossa indústria farmacêutica no ponto de vista da produção, mas também da investigação para novos fármacos para várias doenças, mas também, por exemplo, uma das principais preocupações que nós temos atualmente, que é a resistência aos antimicrobianos. E essa questão de o que é que a União Europeia pode fazer em matérias de saúde foi relevada, de certa forma, na pandemia, mas também após a pandemia conseguimos também trabalhar noutras vertentes do exemplo da saúde mental. Fizemos o primeiro relatório da parte do Parlamento Europeu, a Comissão Europeia fez-nos uma comunicação em que, de certa forma, agrupa as iniciativas que tem em saúde mental, mas nós no Parlamento Europeu vamos mais além e já pedimos uma estratégia europeia para a saúde mental, já pedimos mais investigação no âmbito do próximo programa Horizonte Europa para a saúde mental, já pedimos que o próximo ano europeu seja sobre saúde mental, porque é uma temática muito importante e também temos que dar esta visão e esta importância à saúde mental, tal como damos à saúde física. E isso foi algo que se calhar não seria possível antes da pandemia. Também dou outro exemplo que é a questão de trabalharmos a saúde, ou seja, irmos para além da doença. Nós quando falamos do cancro, e nós tivemos aqui um grande foco no combate ao cancro neste mandato, nós quando falamos no cancro temos que ver em toda a sua valência de ciclo de doença e existem muitas coisas que nós podemos fazer para prevenir o cancro. Nós para já sabemos que 30% a 50% das mortes por cancro poderiam ser evitáveis, ainda não sabemos 50% dos fatores que causam cancro, mas nós sabemos que se atuarmos de forma preventiva para a pessoa não desenvolver cancro, ou então de forma a que tenham um diagnóstico precoce, isso irá ter um melhor prognóstico. E o que é que nós fazemos no Parlamento Europeu? Então, o Gisvar sobre a qualidade do ar, a qualidade da nossa água, o Regulamento de Segurança de Brinquedos, que eu também tive a oportunidade de trabalhar, retirar produtos carcinogénicos dos nossos brinquedos, da nossa alimentação, tudo isso é trabalhar. Sabemos a porcentagem de quantos desses elementos estão presentes em brinquedos, ou de que forma é que esta proibição vai beneficiar também as crianças? No Regulamento, sim. Trabalhamos algumas substâncias carcinogénicas que nós retiramos, por exemplo, não no cancro por si só, mas dou um exemplo muito flagrante, que é as fragrâncias, as bonecas com fragrâncias, aquelas que cheiram a baunilha e a morango, essas fragrâncias, existe alguma causalidade que poderá causar mais abrogia às crianças. Nós retiramos essas fragrâncias do mercado. Portanto, são proibidas agora, é isso? Vamos, vai começar a ser proibido quando o Regulamento ir entrar em vigor, mas para isto dizer que a União Europeia também mostra que é um dos sítios a nível mundial mais seguro e saudável para se viver, tendo este quadro regulatório abrangente. Mas também perguntam, ah, mas isso não irá fazer com que a União Europeia seja apenas um museu onde gostem de nos visitar, mas depois é mais barato em todo o resto do mundo. Mas o que nós queremos, e será um dos grandes desafios para este mandato, é impulsionar a União Europeia do seu ponto de vista de competitividade, mas também garantir que continuamos a ser um farol no concerno à principal emergência que atravessamos, que é o combate às alterações climáticas e aos seus efeitos. Quando falas de competitividade, este espaço europeu de dados de saúde é um desses mecanismos, é um desses instrumentos para, no fundo, diferenciar a União Europeia de outros mercados a nível de saúde? Sim, não apenas em saúde, mas a pensar na componente de dados secundários em saúde, nós iremos ter, somos 455 milhões de europeus. se tivermos acesso a estes dados, a esta informação, irá existir um boom de inovação e investigação científica que poderá ser utilizada para melhorar as nossas condições de vida e a forma como vivemos, trabalhamos e, de certa forma, os determinantes, os chamados determinantes de saúde, que são as condições em que nascemos, vivemos, trabalhamos, vivemos a terceira idade e que contribuem para o nosso estado de saúde. Uma pergunta, e pensando na questão da saúde mental e também em relação, portanto, a este espaço europeu de dados de saúde, os dados de saúde mental também vão estar disponíveis nesta plataforma, este roaming? Isso é uma excelente questão. Se eu tenho uma depressão, se eu não quiser que o meu gastroenterologista saiba que eu tenho ou tive uma depressão e isso não é relevante para a prestação de cuidados, o utente irá sempre ter uma última palavra sobre os seus dados e poderá omitir essa informação. Isso foi algo porque nos batemos imenso, altas horas da madrugada, não estou a reclamar do trabalho, fui muito agrado e tenho muito orgulho daquilo que fizemos, mas foram intensas horas de negociação para garantir que o cidadão é que tem o poder final dos seus dados, de saúde, que ao fim e ao cabo são os dados mais sensíveis que nós temos. Os dados de saúde, e dou outro exemplo, a interrupção voluntária da gravidez, ainda é legal em alguns Estados-membros e ainda é, de certa forma, em algumas regiões não é bem visto, agora com o surgimento de alguns movimentos de extrema-direita é algo que está cada vez mais, e achávamos que não iríamos regressar, mas cada vez mais está a voltar essa discussão. Se eu fiz uma interrupção voluntária da gravidez em Espanha, volta a Portugal, eu tenho a possibilidade de omitir essa informação e o médico que me dá cuidados de saúde, que me presta cuidados de saúde em Portugal, não irá aceder a essa informação. E agora dizem, ah, mas isso não irá comprometer a qualidade da prestação de cuidados em Portugal. Poderá, mas da mesma forma que atualmente eu simplesmente, como autente, recuso-me a dizer essa informação e simplesmente omito essa informação, será assim que iremos conseguir que isso seja uma realidade no regulamento, porque de outra forma o espaço europeu de dados em saúde não irá funcionar se não tivermos a plena confiança do utilizador. E isto é muito importante e foi algo que batalhamos muito com o Conselho e com a Comissão para fazê-los perceber, e daí a importância do Parlamento Europeu, ter os seus representantes diretamente elevados, fazer perceber que isto apenas será uma realidade, todas as mais valias, todos os tratamentos que possamos encontrar, curativos, até para imensas doenças, apenas será uma realidade se tivermos a confiança dos utilizadores, dos utentes, neste caso os europeus e também tendo em conta que as questões de saúde, por vezes, são muito utilizadas na desinformação, como se viu, durante a pandemia. E em relação a riscos de ataques cyber, como é que a União Europeia vê esta ameaça e de que forma é que a pretende com o matar? Em termos de ataques informáticos, cada Estado-membro irá ter uma autoridade digital para a saúde, por exemplo, em Portugal temos a SPMS, que irá ser responsável por todo o armazenamento dos dados, juntamente com os prestadores de serviços e irá estar em rede. Portanto, tentamos garantir, obviamente, todas as questões de segurança e também aqui aplicamos de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que, ou seja, de certa forma irão ser parabéns e não irão competir entre eles. Ok. Vamos voltar para a questão da saúde mental, porque lideraste o primeiro relatório do Parlamento Europeu sobre saúde mental, aprovado em plenário no ano passado, e a verdade é que os problemas de saúde mental afetam mais de 150 milhões de cidadãos europeus e um em cada duas pessoas é afetada por uma doença mental ao longo da sua vida, porém apenas metade tem acesso ao tratamento efetivo. O que é que explica esta diferença, o que é que explica esta gap a nível europeu e de que forma é que este relatório poderá vir a realçar algumas destas assimetrias? Este relatório foi um passo muito importante do Parlamento Europeu em matéria de saúde, e aqui englobo matéria de saúde porque a saúde mental é uma parte integral da saúde, tanto do indivíduo ou podemos falar da saúde pública. É um passo aqui também dentro do Parlamento Europeu? Sim, é um consenso. Isso é. Outras coisas que eu achava que seriam também consensuais não são, e já dou alguns exemplos, nomeadamente... Bom, já vou dar os exemplos, mas vou falar primeiro do que passa a este que nós vamos dar ao que demos no Parlamento Europeu. Porquê que existe este gap entre a saúde física e a saúde mental? Ponto número um. Então, ainda há uma década atrás não falávamos da nossa saúde mental como falávamos agora. E é importante esclarecer e trabalhar este tema de forma a combatermos a estigmatização que ainda existe. Ainda existe muita estigmatização e é importante, e levando um pouco à letra o slogan da Organização Mundial de Saúde, que é ok não estar ok, foi um pouco a base desse relatório, porque a qualquer momento das nossas vidas nós podemos estar vulneráveis à doença mental e podemos, a qualquer momento das nossas vidas, pertencer a mais que um grupo vulnerável. Isso é algo que o regulamento preconiza e que esfora. Também as diferentes causas para pior saúde mental, neste caso, e também como é que podemos melhorar a acessibilidade, outra vez, abrindo o espaço, que a prestação de cuidados de saúde é uma competência de cada Estado-membro, mas aqui dizemos que é importante termos uma política de saúde mental em todas as políticas, ou seja, nós quando falamos de termos políticas ambientais mais progressistas, políticas económicas que olhem para os jovens, olhem para o jovem trabalhador, isso tudo irá ter um impacto na saúde mental do indivíduo, mas também das populações. E isso também é algo que exploramos no nosso relatório. Depois, as três grandes conclusões do relatório é, queremos o ano europeu para a saúde mental, isso dá não apenas mais atenção ao tema, mas também mais financiamento. Queremos também mais financiamento para descobrir causas, mas também tratamentos. Temos visto que não tem existido grande evolução nas terapias para diversas patologias mentais, temos alguns tratamentos permissores, vamos trabalhando com a agência europeia de um medicamento, mas ainda de forma muito tímida. E depois também queremos a estratégia europeia de saúde mental. O que é que isso significa? Queremos saber onde é que estamos, como é que cada Estado-membro está, quais são os objetivos que queremos atingir e em que espaço de tempo é que queremos atingir. E isso é algo que a Comissão Europeia tem que estabelecer juntamente com os Estados-membros. Há algo consensual que a saúde mental é importante, que neste Parlamento é consensual que a saúde é importante para o indivíduo. O que não é consensual é em que medida é que é importante para o indivíduo. Isso foi algo que me deixou muito frustrada durante este mandato, especialmente por ser médica, mas também como ser humano. Dou dois exemplos de coisas que não foram tão consensuais neste regulamento, que eu nunca diria que seriam. A primeira foi quando nós quisemos dizer no relatório que queríamos banir as terapias de conversão sexual. E nós, obviamente, são terapias baseadas em pseudociência, não têm qualquer rigor e já foram desmentidas e já, por quase todos os cientistas, a nível mundial, obviamente sempre existe uma pequena percentagem e isso não foi algo consensual. Quando eu digo terapias de conversão sexual é o pray the gay away, não é as terapias de conversão, de troca de sexo, dos transexuais. Estou a falar de terapias de conversão sexual, aqueles acampamentos de verão que faziam ainda... Isso já é banido em Portugal, não é uma realidade para nós e para mim já era quase consensual, mas para outros colegas ainda era... ainda gerou alguma discussão e deixou-me muito... não foi triste, foi mais preocupada... Mas o que é que acontece nessas terapias? Eu, por acaso, eu desconheço. Eu não estudei muito porque são pseudociências, é como a homeopatia, mas, de certa forma, exporam que a orientação sexual é uma patologia e que têm que ser todos heterossexuais. Isto em sociedades mais conservadoras, em que a família é feita apenas por um homem e por uma mulher e isso apenas é única e somente o conceito de família nessas sociedades. Não é aquilo que é a realidade e por isso, para mim, foi muito complicado também de discutir, certo, discutir isto. A outra parte foi quando quisemos descriminalizar o HIV. Também foi algo que não foi assim tão consensual e se me perguntares porquê, não percebo. Porquê? Não percebo. E isso faz-me remeter à grande conclusão do meu mandato, que é nós precisamos de maior evidência científica para apoiar as decisões que fazemos neste Parlamento. 70% ou 80% das políticas portuguesas vêm da União Europeia, vêm do Parlamento Europeu. Portanto, eu, de certa forma, não partilho nada o palco daqueles comentadores políticos, assim, muito famosos, que estão sempre nas nossas televisões e que durante as europeias diziam, ah, mas os 21 eroteputados portugueses não decidem nada em Bruxelas, não têm qualquer influência. Quando, aliás, todos os países fomos dos mais interventivos em matéria de relatórios, regulamentos, e não estou apenas a falar do PS, estou a falar dos 21 eroteputados portugueses da legislatura 2019-2024. Portanto, isso só demonstra a ignorância também dessa discussão e aqui de saudar ter este podcast em que falamos da União Europeia, falamos da importância e, em concreto, estas medidas concretas. Ok, o que é que este Regulamento de Saúde Mental vai fazer? Se calhar vai fazer com que daqui a 5 anos, se algum de nós tenha algum problema de saúde mental, tenha maior acessibilidade a cuidados de saúde mental, esteja na Madeira, esteja no centro de Lisboa. E, desde logo, reconhecer que é parte da saúde europeia. Exatamente. E eu acho que até já vem tarde se pensarmos que este é o primeiro e pensarmos que talvez só o tenha sido, precisamente depois de vermos os efeitos que a pandemia teve na saúde mental dos europeus. Este ano europeu da saúde mental está previsto para alguma data próxima? Eu queria que no Regulamento nós escrevemos. Queremos que o próximo ano europeu seja o ano europeu da saúde mental, porque o anterior tinha sido o ano europeu das competências, mas quando aprovámos o relatório foi na semana seguinte ao discurso do Estado da União e aí, nesse discurso, o Ursula von der Weyen não nomeou o próximo ano europeu, portanto, esperemos que seja o próximo. Não sei quando é que vai ser o próximo. É uma desilusão para ti, então? Foi uma desilusão para todos nós. Sara, pedia-te também que fizesse um balanço deste teu mandato e, especificamente, por teres trazido para o Parlamento Europeu a tua experiência como médica de saúde pública, achas que o Parlamento Europeu devia ter mais médicos, devia ter mais especialistas em saúde, porque, na verdade, e a pandemia revelou-nos isto, a saúde tem implicações em todas as esferas daquilo que é a política europeia e, portanto, propunha-te este desafio. Eu não vou mentir. Eu creio e sei que tive um mandato com muitos bons resultados e sei que parte desses bons resultados vêm da minha formação de base da saúde pública, mas também da medicina. Também tenho aqui que dizer, parte desses bons resultados também tem a ver com termos uma boa equipa a trabalhar connosco, porque nenhum político, vemos na televisão os políticos, uma pessoa, duas, três, mas existe uma grande equipa por trás a garantir que nada nos falha em termos de informação, mas também em termos de capacidade técnica, porque nós não temos, ninguém tem capacidade de dominar todos os dossiês e precisamos de pessoas específicas para essas diferentes temáticas. O que eu acho, acima de tudo, é que precisamos de maior representação etária nas diferentes instituições, não apenas europeias, mas nos diferentes cargos políticos. Eu senti muito, eu entrei com 29 anos para a política, aliás, entrei como candidata às eleições europeias e o que me apercebi foi, eu era das mais novas, com 29 anos. Como é que isso é possível? Não é representativo da nossa população e também não posso ignorar que houve muitas reações que tive, que veio por ser mais nova ou que não me levavam tão a sério ou que se calhar também por ser mulher na política. Eu fiz um sketch com uma colega deputada, Maria Emanuel, de sermos mulheres na política, que nos repetem na reunião ou que não nos dão a palavra ou que, enfim, essas questões ainda existem e são uma realidade. Eu acho que temos que ter mais jovens, acho também que temos que ter maior expressão de backgrounds. Ou seja, um médico é importante, como um engenheiro é importante, se calhar não sermos todos de direitos ou de relações internacionais, é importante termos pessoas que já tenham passado por diferentes esferas da sociedade e da vida também. Porque um jovem pode não ter nenhuma experiência aos 25 anos, mas também pode ter uma vida bem vivida, se me permites, já aos 25 anos. Claro que sim. Obrigada, Sara, por esta conversa. Bom, já sabem, todas as semanas um olhar crítico, informativo e simplificado, sem tretas e sem gravatas, para a união, de facto. Obrigada. Obrigada. União de facto